Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Super Shopping Entende Tudo. No vídeo de hoje, veremos as ofertas do nosso parceiro Submarino. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você gosta desse tipo de vídeo, compartilhe com suas amigas. Fogão 4 Bocas de Piso Small Tech. Com 10% de desconto, está por R$ 4,49,10 em uma vez no cartão. Fogão 4 Bocas Moderato Miller. Com 5% de desconto, está por R$ 4,99,90 em até 12 vezes sem juros no cartão. Fogão Brastemp 5 Bocas Bivolt. Baixou. Está por R$ 1,899,00 em até 12 vezes sem juros no cartão. Fogão a gás 5 Bocas Daco. Baixou. Está por R$ 1,838,90 em até 12 vezes sem juros no cartão. Fogão de embutir Brastemp 4 Bocas. Com 10% de desconto, está por R$ 1,799,00 em uma vez no cartão. Fogão a gás Mônaco 5 Bocas. Com 5% de desconto, está por R$ 1,850,00 em uma vez no cartão. Fogão 5 Bocas Atlas Mônaco Plus. Com 10% de desconto, está por R$ 1,674,91 em uma vez no cartão. Fogão de embutir a gás 5 Bocas Daco. Com 10% de desconto, está por R$ 1,875,68 em uma vez no cartão. Fogão 4 Bocas Electrolux. Com 7% de desconto, está por R$ 1,282,47 em uma vez no cartão. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Geladeira Refrigerador Consul Duplex. Com 7% de desconto, está por R$ 3,698,00 em até 12 vezes sem juros no cartão. Geladeira Refrigerador Electrolux. Com 10% de desconto, está por R$ 2,562,91 em uma vez no cartão. Refrigerador Consul. Com 10% de desconto, está por R$ 1,969,10 em uma vez no cartão. Geladeira Brastemp Frost Free. Com 5% de desconto, está por R$ 3,348,00 em até 12 vezes sem juros no cartão. Refrigerador Uma Porta Electrolux. Com 10% de desconto, está por R$ 1,439,10 em uma vez no cartão. Máquina de lavar Panasonic. Com 10% de desconto, está por R$ 1,889,91 em uma vez no cartão. Tanquinho Máquina de lavar Roupas Arma. Com 10% de desconto, está por R$ 4,49,00 em uma vez no cartão. Máquina de lavar roupas Samsung. Com 7% de desconto, está por R$ 2,999,00 em até 12 vezes sem juros no cartão. Máquina de lavar roupas 12 kg semiautomática. Baixou. Está por R$ 459,90 em até 12 vezes sem juros no cartão. Adquira os produtos através do link que está na descrição do seu vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigada por assistir. Aproveite e deixe nos comentários os produtos que você gostaria de ver no nosso canal.